Olá! Nesse tutorial, que consistirá de no máximo três vídeos, irei mostrar para vocês como fazer um sistema de pontuações online simples na Godo. Para esse sistema nós vamos usar a própria Godo, o Visual Studio, e embora vocês não vão precisar instalar o PostGrey, porque vai estar hospedado em um servidor gratuito, seria importante vocês instalarem ele para ter um suporte a mais na manutenção dos dados. A linguagem CE Sharp é uma linguagem muito boa para trabalhar com banco de dados, ela vai te proporcionar liberdade quanto ao uso de ferramentas de banco de dados e a comunicação. Existe plugins que permitem usar apenas a linguagem nativa, mas como acabei de apresentar as vantagens de usar a linguagem CE Sharp, nós iremos exclusivamente usar CE Sharp para comunicação, e a linguagem nativa para funcionalidades mais básicas. A primeira coisa que vamos precisar é de baixar as ferramentas. A Godo 4 no momento da gravação do vídeo ainda está na versão beta, portanto vou mostrar como baixar a versão atual e também como baixar a versão beta. Pesquisando pelo Google em baixar Godo, o primeiro resultado que vai aparecer é o site oficial da ferramenta. A Godo é uma ferramenta gratuita e código aberto. Se a Godo 4 já tiver sido lançada, você vai encontrar o link direto para baixar ela já atualizado aqui no site oficial. O link do site oficial estará na descrição. A Godo tem duas versões de desenvolvimento, a primeira usa apenas a linguagem nativa, e a outra tem suporte para também usar a linguagem CE Sharp. Logo, vamos baixar a versão de baixo, que conforme o site informa, é a que dá suporte ao CE Sharp. Como eu irei usar a versão 4, vou pesquisar em baixar essa versão. Sempre que as versões betas são lançadas, vem com as novidades e notas de atualização. Se descermos a página, temos a seção de download que novamente nos oferece a versão para desenvolvimento com a linguagem nativa, e a com suporte ao CE Sharp. Também preciso baixar a ferramenta pois tenho apenas a versão com suporte nativo, então basta vocês me acompanharem. Aqui tenham bastante atenção, essa página tem várias versões e poucos detalhes. O que nós estamos procurando é a versão com suporte ao CE Sharp, e também com a arquitetura de sistema correta, que no meu caso é 64 bits. Enquanto o nosso arquivo é baixado, vamos já pesquisar em baixar o Visual Studio. A ferramenta tem versões gratuitas e pagas, a versão gratuita é chamada de Visual Studio Community, basta localizar ela no site oficial da Microsoft e baixar. Todos os links deixarei na descrição. O Postgre é opcional, mas se vocês puderem baixar é melhor, eu vou usar ele só para fins de exemplo. A instalação das duas ferramentas não tem segredo. A Godo basta você descompactar, e o Visual Studio basta você abrir o instalador e sempre apertar em confirmar. No meu caso o Visual Studio já está instalado, mas quando vocês terminarem a instalação será aberto essa janela. Vocês devem esperar caso identifiquem que alguma modificação está em andamento. Caso ele esteja igual ao meu, já é possível instalar alguns pacotes de desenvolvimento, basta apertar em modificar. Único pacote que precisamos é o desenvolvimento.net. O tamanho aproximado dele é de 4 gigas. Após selecionar vocês devem apertar em instalar. Com as ferramentas em mãos, agora é hora de colocar a mão na massa. Nessa aula ainda não vamos efetivamente programar nada, mas iremos criar a interface que vamos usar para testes. Então vamos abrir a Godo 4. Próximo passo é criar o projeto. Lembrando que devemos criar uma pasta vazia para ele. Pessoas, eu não vou ensinar a usar guias ou ensinar o básico de programação. Mas não se preocupem, se você tem um conhecimento básico de programação e na própria Godo já é o suficiente. Pretendo simplificar o máximo que puder, iremos usar poucos elementos e pouca programação. Depois você pode procurar por conta própria como implementar novos sistemas e como deixar seu código mais robusto. A Godo agora está com o nosso projeto criado com o nome Highscore. Próximo passo que vamos fazer é adicionar um nó de interface. Dentro desta interface vamos adicionar um item List, que vai servir justamente para mostrar a lista dos jogadores e suas pontuações. Também vamos adicionar um botão. Dentro do inspetor, na propriedade Texto, vamos escrever qual a função deste botão. Também vou acrescentar outro botão para solicitar a atualização da lista de jogadores. Não é uma boa ideia ficar atualizando constantemente a pontuação, só vai congestionar o sistema, irei explicar mais para frente quando estivermos falando sobre banco de dados. Para duplicar esse botão e facilitar nosso trabalho, basta selecionar o elemento botão e apertar Ctrl D. Daí basta mudar o nome do texto deste botão. Vamos aproveitar e dar um nome para cada elemento na aba Sena. Os elementos da Sena são usados em programação quando queremos acessar cada um deles, dessa forma não podemos usar acentuação, símbolos, nem começar o nome com um número. São regras de programação básica também usadas na criação de variáveis, constantes, métodos e funções. Agora vamos salvar a cena, basta apertar Ctrl mais S. Chamem de menu principal, ou qualquer coisa que remeta a isso. Obrigado por assistir. Estou precisando encurtar os vídeos pois infelizmente ando bastante apertado com o tempo, estou desenvolvendo agora três cursos simultaneamente, e também quero manter frequência de postagens. Por favor, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar o vídeo. E mais uma vez, obrigado. Estou precisando encurtado.